Sem fim, ela gravou essa música, foi a primeira a me gravar, e muitas outras depois, e todas fizeram sucesso. Ela está fazendo 37 anos que foi embora hoje. Elis Regina. Morreu, ele morreu de dor. Foi na Bahia, terra de luta e de amor. Morreu, ele morreu de dor. Era abisouro, sempre valente, não chorou. Morreu, ele morreu de dor. Foi na Bahia, terra de luta e de amor. Morreu, ele morreu de dor. Era abisouro, sempre valente, não chorou. Vai, meu momento vai voltar Toda a tristeza de viver Ai, a verdade sempre dói E às vezes traz um mal a mais Ai, só me fez de alacerar Ver tanta gente se entregar Mas não me conformei Indo contra a lei Sei que não me arrependi Tem um pedido só Último talvez Antes de partir Quando eu morrer Quando eu morrer Me enterrem na lapinha Quando eu morrer Me enterrem na lapinha Calça, culote e paletó Calça, culote e paletó Amorfadinha Calça, culote e paletó Amorfadinha Sai, minha amada Sai, minha amada Sai de mim Há tanto coração ruim Ai, é tão desesperador Quanto perder pro desamor Ai, tanto erro Eu me lutei E como um perdedor eu lutei Que eu sou um homem só Sem poder mudar Nunca mais vou lastimar Nunca mais vou lastimar Tem um pedido só Último talvez Antes de partir Quando eu morrer Me enterrem na lapinha Quando eu morrer Me enterrem na lapinha Calça, culote e paletó Amorfadinha Calça, culote e paletó Amorfadinha Quando eu morrer Me enterrem na lapinha Quando eu morrer Me enterrem na lapinha Calça, culote e paletó Amorfadinha Calça, culote, palicó, almofadinha Adeus, Bahia, sum, 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 cordão de ouro Eu vou partir porque mataram meu besouro Adeus, Bahia, sum, 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 cordão de ouro Eu vou partir porque mataram meu besouro Eu vou partir porque mataram meu besouro Tchau, tchau.